Por fora, nós estamos por 10 Os cavaleiros, isso, sim, ó Aí, aí o cavaleiro, ó Tem que pensar, tem que pensar em cada um O cavaleiro que ia dar uma É um cavaleiro Mais uma Outra mais Agora o cavaleiro A dieta é duas Perdeu, Otário Aí, aí o cavaleiro Atrasa, uma Atrasa, atrasa Ei, cuñado, viu? Opa, ia lá, viu? Mais uma Outra mais Mais uma Outra mais Boa dieta Boa dieta, boa dieta Opa, ia lá, ia lá Opa, ia lá, ia lá, ia lá Isso, vai caber Mais uma Mais uma Mais uma É aqui, é o cavaleiro aqui Que está a dieta Adiante, adiante Vai a dieta Mais uma Mais uma Mais uma Por aqui atrás, os cavaleiros Para a dieta Vai, ó Veja mais Mais uma